Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, o velho e bom recadinho, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo que ajuda muito o meu trabalho. Mas hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou explicar como é que vai funcionar. Eu abri lá uma caixinha no meu Instagram, se você não me segue, me siga nas outras redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Davis Chiodini. E pedi para o pessoal mandar uma afirmação sobre a próxima temporada da NFL ou sobre a NFL em geral. E aí eu vou dizer se eu concordo ou discordo, craque, como diria o nosso amigo Edilson. Não vou falar Edilson, o complemento, porque o YouTube às vezes ele dá uma barrada em umas palavras aí e tal. Então vamos, fica só como Edilson, Edilson jogador, todo mundo sabe quem é, trabalhava com o craque neto e agora acho que está na rede de TV, se não me engano. Também vou deixar esses takes como anônimos, né? Até porque as pessoas às vezes não querem que exponha lá o arroba delas ou alguma coisa assim, o nome. Então é até um acordo de cavalheiros, diríamos assim. Mas não deixe de me seguir lá no Instagram, que é bem legal, arroba Davis Chiodini. Esse ano eu vou fazer algumas interações a mais lá. Vamos para o primeiro take. O primeiro take é... Chicago Bears termina a temporada com uma vitória e 16 derrotas. Pega um cornerback no draft e Justin Fields vai para Seattle. Toda uma fanfic bonita e legal e eu discordo. Para mim os Bears não são um bom time. São um time candidato a top 5 sim do draft, mas acho que vencem mais que um jogo. A NFL ela é muito equilibrada também. Essa parte de baixo aí os times conseguem algumas vitórias surpreendentes. Acho que o Justin Fields é o cornerback da franquia, né? E a franquia está se remontando a partir da defesa para aí sim, em 2023, dar armas para o Fields. Dar um time melhor no lado ofensivo para que ele possa mostrar o seu potencial. Acho que o Fields vai melhorar em 2022. Mas não a ponto de se confirmar como um cornerback seguro. E aí em 2023 vai passar mais ou menos o que o Tua Tagovailoa está passando esse ano. Vai ter um time ao redor, um ataque ao redor, em que ele possa ser mais confiável e que ele possa provar o seu valor. Então essa eu discordo. Segundo take. Com uma temporada mediana, Cliff Kingsbury corre risco de demissão. Concordo, craque. Concordo porque o galã ofensivo... O galã... Como é que era a alcunha dele? Não lembro agora. Mas era galã alguma coisa. O galã ofensivo, Cliff Kingsbury, vem decepcionando. Especialmente na segunda metade da temporada. O recorde dele após a baia é de 7'13 ou 7'14. Alguma coisa assim. É um treinador muito previsível. É um treinador que tem muita dificuldade de se ajustar. E ele recebeu as chaves da franquia. Ele vai para o quarto ano. Até agora ele tem um jogo em playoff com uma derrota. Muita gente coloca na conta do Kyler Murray. Que não jogou bem mesmo naquela partida. Mas eu acho que o Cliff é mais problema que o Murray. O Murray acabou de ter o seu contrato estendido por mais 6, 5 temporadas. Ou seja, são mais 6 anos lá. O Cliff não tem isso. Então se a pressão chegar. Se esse time não for aos playoffs. Eu acho que sim. Cliff Kingsbury corre sério risco de ser demitido. Então essa aqui eu concordo. Take número 3. Todo quarterback só tem até o fim do seu contrato de calor para mostrar potencial. Não poderia concordar mais que isso. A liga muda muito rápido. A paciência diminuiu. Mudou as coisas. A NFL não espera mais 6, 7 anos. Para nada. Imagina para um quarterback. E digo mais. Não é até o fim do seu contrato de calor. É até o terceiro ano. Tem que estar mostrando o potencial. Estourando. Se deixou dúvidas no quarto ano. Mas é um primeiro ano de adaptação. Um segundo ano que tem que mostrar melhora. E um terceiro ano que se consolide. Tá? O máximo que pode acontecer é ter um quarto ano para provar aí. Que é ou não é. Mas mais que o contrato de calor. É loucura. A franquia perde muito tempo. O ciclo de vários jogadores se fecha na franquia. E é hora de você já procurar outro jogador para a posição mais importante. Então não dá para esperar mais que isso. São 3 a 4 anos. E aí eu concordo com esse take. Vamos para o take número 4. Desculpe por você dar uma respiradinha aqui. É muita fala. Fico muito feliz. Feliz. Humor. Vamos rir. Número 4. Lamar Jackson é superestimado. Olha. Essa eu não poderia discordar mais. A gente tem que tentar entender. E eu faço uma meia culpa disso. Lamar Jackson é um quarterback diferente. Existem várias formas de se jogar. E ele é diferente. Ele vai compensar alguma dificuldade de precisão e tal. trazendo a efetividade terrestre que ele traz de uma maneira espetacular. Mas falam do Lamar como se ele fosse um péssimo passador. Ele não é. Ele é um bom passador. Eu acho que existe uma birra muito grande em torno do Lamar Jackson. Que as pessoas passaram anos ouvindo. O quarterback tem que ficar no pocket. Pregado dentro do pocket. O quarterback bom é o padrão Tom Brady. Claro que o Tom Brady é maravilhoso. Ninguém está discutindo isso. Mas existem outras formas. Não existe apenas uma forma de ser bom. E nessa forma alternativa. Ninguém é melhor que o Lamar Jackson. O potencial do Lamar é enorme. Ah, 2021 dele não foi bom. Não foi bom mesmo. Ele lesionou. Teve problemas no time todo. O time explodiu de lesões. Então, o Lamar merece mais crédito. Para mim, o Lamar não é superestimado. O Lamar Jackson, para mim, é um quarterback top 10 da liga. Respeito quem acha o contrário, obviamente. Mas, para mim, é um quarterback top 10 da liga. E talentosíssimo. E projeta uma carreira de grande sucesso. E não vou me espantar se o Lamar Jackson levar o Baltimore Ravens a um Super Bowl muito em breve. Take número 5. Um jogador de pass rush deve ser mais avaliado pelas pressões que pelos secs. Concordo. E muito. A função do jogador é gerar a pressão. Apressar o quarterback e fazer com que ele tome decisões erradas. Que ele solte a bola antes que ele não possa fazer todas as leituras. O sec é consequência. Porém, todavia, é preciso frisar. Bons finalizadores ganham mais dinheiro. Não adianta chorar porque é assim. Se você tiver 100 pressões e 4 secs, você não é um bom finalizador. Você vai ganhar menos dinheiro. Quem vai ganhar é o cara que tem 85 e 10 secs. Essa é a realidade. Mas o princípio básico de qualquer jogada para o pass rusher é gerar a pressão. Esse é o trabalho 1 dele. Depois de gerada a pressão, ele vai sim tentar sacar o quarterback. Então, sim, precisa ser mais avaliado pelas pressões que pelos secs. Ponto número 6. Ai, ai, ai. Esse aqui é take número 6. Caio Schenner é a mente mais brilhante da NFL atualmente. Essa é o discordo. Essa é o discordo. Eu acho que o Caio Schenner é um grande treinador. Acho que ele traz muita coisa boa. Mas a gente já viu também os seus problemas. Principalmente em finais de partidas importantes. Algumas coisas desse tipo. Teve alguns problemas no começo da temporada passada em San Francisco. E eu acho que as pessoas dão uma superestimada em Caio Schenner. Acho um treinador da primeira prateleira. Sem sombra de dúvida. Mas não é o mais brilhante da NFL. Primeiro que assim, o mais brilhante tem muito tempo de estrada e está lá em New England. Ele, para mim, segue sendo o treinador mais brilhante. Mas eu acho que temos aí outros treinadores, pelo menos no mesmo patamar que o Caio Schenner. Sean McVay ganhou o Super Bowl. Reconstruiu um time do Rams do nada. Matt LaFleur é um excelente treinador. Mike Tonling é tantos anos na liga. John Harbaugh. Que está aí tantos anos no Baltimore Ravens também. Andy Reid. Espetacular. O próprio Mike Vrabel vem de grandes campanhas. Acho que são todos nomes que você tem que colocar, pelo menos, no mesmo patamar. Mas que se você for olhar em resultados e histórico, são melhores que o Caio Schenner. Então, talvez agora com o Trey Lance, ele consiga dar esse salto. Acho um excelente treinador. Acho que tem muita criatividade. Mas, em determinados momentos, tem falhado na hora H. Então, acho que não é a mente mais brilhante da NFL atualmente. A mente mais brilhante da NFL, para mim, segue sendo Bill Balochek. E antes que digam que eu não gosto do Caio Schenner. Pelo contrário. Adoraria que o Caio Schenner fosse treinador do meu time. Adoraria. Acho um treinadorzaço. É um processo de maturação. Todo treinador vai passando. Schenner está aí há 17, 5 temporadas. Como um head coach só. McVay também. LaFleur menos. E tal. Vão se ajustando. Olha o Andy Reid. Quanto tempo ele levou para ganhar o Super Bowl. Isso não quer dizer que o Schenner não vai ganhar. Não é isso. Longe disso. Tem todo o potencial. É um treinador que conseguiu voltar com um jogo de outside zone. E tal. Que era uma coisa que estava meio esquecida. Mas não acho que seja a mente mais brilhante da NFL. É uma das melhores. Mas não a melhor. E por último. Último comentário aqui. Eu vou tomar a indiscrição de falar o nome da pessoa. Minha amiga Carla Vieira. Carla Gritz-Macher Vieira. Está lá. Está na Alemanha, Carla. Carla está lá em Munique. E ela falou. A temporada da NFL é curta demais. Essa eu concordo discordando. É curta porque deixa saudade na gente. A gente fica aí com o coração apertado nessa off-season. Especialmente depois do draft ali. Metade de maio até o final de julho. É muito complicado. Porém já é uma liga com tantas lesões. Com tanta dificuldade de manter os seus astros saudáveis. Que eu acho que está no tamanho certo. Mas que no nosso coração é curta. É curta. Beijo para a Carla. Um beijo para o Jeff e amigos meus. Que faz bastante tempo que eu não vejo. Mas que estão sempre acompanhando o meu trabalho. E que eu amo de paixão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas opiniões. Como sempre. Um diálogo saudável. Sem ninguém se agredir. Ninguém precisa falar. Atacar o outro por ter uma opinião diferente. E é isso que a gente quer construir. Que eu estou tentando construir aqui no canal. Um diálogo legal. Em que a gente respeite a opinião do outro. Porque a gente já está vivendo um mundo tão polarizado. Tão complicado. E o esporte não pode ser motivo de ira. De as pessoas ficarem raivosas. Essa é a expressão. Então vamos conversar de uma maneira saudável. De uma maneira civilizada. Que sempre vai ter espaço para debate. Deixa nos comentários o que você achou. No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Um abraço. Ah. Me siga. Nas redes sociais. E se inscreva no canal. Um abraço. Tchau.